Chama ela aquela O MC vai mandar pra tu O MC Salomão vai mandar pra tu O DJ Caio Santos vai mandar pra tu Novinha tu quer pipa, tu quer pu, quer pu, quer pu, quer pau tu quer peru A tropa do estacabala come xota, come cu Tu quer pau tu quer peru, tu quer pau tu quer peru A tropa do estacabala come xô, mixô, mixô, mixota, come cu A tropa do dembopo come xota, come cu Ponha o minchota,ата po, quan me pu My lives made me feel like I would never try again But when I saw you I thought on tin I never felt Come some stuff I give you, I love you Turn me on, get any reviews, every day I would never try again, but when I saw you I thought on tin I never felt Come to the sun, give you all my love Influi-me, I'm ready, I'll give you everything Três perguntas pra novinha, três, dois perguntas pra novinha A novinha perguntou pra tu, a novinha tu quer pica, tu quer pau, tu quer peru A tropa do estaca-bala, come chota, come cu A tropa do estaca-bala, come chota, come cu A novinha tu quer pica, tu quer pau, tu quer peru A tropa do dendê, come chota, come cu A novinha tu quer pica, tu quer pau, tu quer peru A tropa do estaca-bala, come chota, come cu A Marcola MC vai mandar pra tu O MC Salomão vai mandar pra tu O DJ Caio Santos vai mandar pra tu A novinha tu quer pica, tu quer pu, quer pu, quer pu, quer pu, quer pau, tu quer peru A tropa do estaca-bala, come chota, come cu Tu quer pau, tu quer peru A tropa do estaca-bala, come chota, come cu A tropa do dente My last made me feel like I would never try again But when I saw you, I thought something I never felt Come so sorry, I'll give you all my love If you treat me right, baby I called you, I thought something I didn't want to You're not going to do it? 8 Bidou da Argentina I'm not going to do it I'm not going to do it I'm not going to do it I'm not going to do it